Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, Reina, na minha vontade, ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina à minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, Divina Vontade, Reina, na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo, vinde ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe, amém, vinde ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe, amém, vinde ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe, amém, boa tarde a todos, né, vamos ouvir, né, meditar, o Livro do Céu, né, nos nossos meditações, né, na Divina Vontade, e esse aqui é o volume 21, trecho 4, então vamos ouvir o que Jesus tem para nos ensinar nesse trecho. Como a firmeza no bem é somente de Deus, o qual tendo feito uma vez o mato, este não cessa mais, efeitos da firmeza, como a humanidade de nosso Senhor foi vinculado de tempos, remédio e modelo, como que é salvo os direitos do querer divino. Sentia-me no máximo da aflição pela privação de meu doce Jesus, em meu íntimo lhe dizia, meu amor e minha vida, como é que partiste de mim sem me dizer adeus, nem me ensinar para onde dirigir os meus passos, nem o caminho que devo percorrer para te reencontrar, mas bem me parece que tu mesmo me impediste os caminhos para não te deixar encontrar, e por quanto possa girar e chamar-te, tu não me escutas, os caminhos estão fechados, e eu, estenuada pelo cansaço, estou obrigada a deter-me, e choro por aquele que, a qualquer custo, quisesse encontrar, e não encontro. Ah, Jesus, Jesus, regressa, vem aquela que não pode viver sem ti. Mas enquanto desabafava minha dor, mal se moveu em meu interior, e eu, ao sentir que se movia, lhe disse, meu Jesus, minha vida, por que me faz esperar tanto, até não poder mais? Se te faz ver, é apenas como relâmpago, e sem me dizer nada, se faz mais obscuro que antes, e eu fico mais em meus desvarios, e delirando, de dor, te busco, te chamo, mas em vão te espero. E Jesus, comparecendo-me, disse-me, Minha filha, não temas, estou aqui contigo. O que quero é que jamais saias de dentro de minha vontade, que sempre continue teus atos, sem jamais te apartar dos confins do reino, do fiat supremo. E isto te dará firmeza, que te assemelhará a teu Criador, o qual tendo feito, uma vez, um ato, esse ato tem vida contínua, sem cessar jamais. Um ato sempre continuado, é só de Deus, o qual não sofre interrupções em seus atos. Por isso, nossa firmeza é inabalável, e se estendendo onde quer, com nossa imensidão, torna sem interrupção nossos atos. E onde quer que nos aponhemos, encontramos nossa firmeza, que nos faz a maior honra, nos faz conhecer como o Ente Supremo, Criador de tudo, e torna inabalável nosso ser e nossos atos. Porque onde quer que queiramos apoiar-nos, encontramos a nossa firmeza, que tudo sustenta. Minha filha, a firmeza é natureza e dom divino, e é justo que demos essa participação e dote de natureza divina, a quem deve ser filha do nosso fiat divino, e viver no nosso reino. Assim que continuasse os atos nele, sem interrompê-los, jamais, faz saber que já está em posse do dote de nossa firmeza. Quantas coisas diz a firmeza? Diz que a alma se move só por Deus, diz que se move com razão e com puro amor, não com paixão e interesse próprio. Diz que conhece o bem que faz, e por isso se mantém firme nele, sem jamais interrompê-lo. A firmeza com caracteres indeléveis, aqui está o dedo de Deus. Por isso, ser firme em teus atos, e terás nossa firmeza divina em teu agir. Uau! Depois disso, continuava meus atos no Supremo Querer, e chegando ao ponto de seguir os atos de Jesus, desde que foi concebido no seio da Imaculada Rainha, até que morreu sobre a cruz, meu amável Jesus fazendo-se ouvir de novo, e meu interior me disse, minha filha, minha humanidade veio à terra, como em meio dos tempos, para reunir o passado, quando a plenitude de minha vontade reinava no homem. Na criação, tudo era seu. Onde quer que tivesse seu reino, sua vida obrante e divina, e eu encerrei em mim esta plenitude de meu querer divino. E vinculando os presentes, me fiz primeiro modelo para formar os remédios que se requeriam, as ajudas, os ensinamentos que se necessitavam para curá-los. E depois vinculava os futuros, a plenitude daquela vontade divina que reinava nos primeiros tempos da criação. Assim que a minha vinda à terra foi vínculo de reunião dos tempos, foi remédio para formar esse vínculo, para fazer que o reino do fito divino pudesse retornar no meio das criaturas. Foi o modelo que fazia para todos. Os que se modelando ficavam retomados nos vínculos feitos por mim. Eis porque antes de te falar de minha vontade, te falei de minha vinda à terra, do que eu fiz e sofri para te dar os remédios e o modelo de minha própria vida. Isso, né? E depois te falei de meu querer. Maravilha! Eram vínculos que formavam em ti e nesses vínculos formavam o reino de minha vontade. E sinal disto são os tantos conhecimentos que te manifestei acerca dela, a sua dor, porque não reina com toda a sua plenitude no meio das criaturas e os bens que promete aos filhos do seu reino. Minha filha, eu não peço outra coisa de ti senão que sejas a filha, a mãe, a irmã da minha vontade, que ponhas a salvo em ti os seus direitos, a sua honra, a sua glória. Isto dizia com voz alta e forte. Depois, baixando a voz e abraçando, me acrescentou. O motivo, minha filha, pelo qual eu quero a salvo direitos de meu eterno Fiat é porque quero encerrar na alma a Santíssima Trindade. E só a minha vontade divina pode nos dar o lugar e a glória digna de nós. E só por meio dela podemos operar livremente e estender em ti todo o bem da criação. Formar coisas ainda mais belas, porque com nossa vontade na alma podemos tudo. sem ela, nos faltaria o lugar onde nos colocamos e onde estender nossas obras. Portanto, não sendo livres, permanecemos em nossos apartamentos celestiais. Acontece como um rei que amando com amor excessivo a um subdito seu quer baixar se fazer vida em seu pequeno cortiço mas quer ser livre que por no pequeno cortiço suas coisas reais quer pôr nesse pequeno cortiço suas coisas reais quer mandar quer que coma junto com ele seus bons e delicados alimentos maravilha em suma quer fazer sua vida de rei mas o súdito não quer que o rei ponha suas coisas reais nem que mande nem que adaptasse aos alimentos do rei o rei não se sente livre e por amor a liberdade volta-se ao seu palácio real onde não reina minha vontade não sou livre a vontade humana põe contínua oposição a minha por isso não tendo a salvo nossos direitos não podemos reinar e por isso estamos em nossa morada estamos em nossa morada real muito forte nesse trecho vamos ouvir Jesus que o Espírito Santo possa vir e nos comunicar o que o Senhor quer nos ensinar através desse trecho tem muita coisa importante então no início do trecho a Luísa está reclamando da privação de Jesus sem ver Jesus sem sentir essa presença sensível mas Jesus está fazendo isso para firmar ela justamente para produzir essa firmeza que ele está falando aqui de firmar ela nesse caminho e dela se fixar na vontade divina na disposição divina não ficar como que eu posso dizer pensando na privação só pensando nessa parte sensível mas ela amar a disposição da vontade divina mesmo na privação ela ficar firme mesmo nos momentos em que ela fica na privação ela ficar firme nessa espera na vontade de Deus aceitando tudo que ela está vivendo aí é interessante porque ela está aqui falando que Jesus não está dizendo um monte de coisa aqui que o senhor não me escuta eu chamo eu giro eu giro eu procuro o senhor eu não me escuto os caminhos estão fechados mas não é verdade porque quando ela fica falando isso Jesus aparece de dentro dela Jesus se move de dentro dela do interior dela entendeu então é também para ela compreender que não é para buscar fora o que já está dentro entendeu é para ela viver essa experiência de ter ele dentro e ela realmente sentia mesmo uma ausência muito grande mas também Jesus também queria dar para ela nessa graça de amar de esperar sem ver não ficar só no sensível não ficar só no sensível e essa dor da privação da Luísa é a dor da vontade divina é a mesma dor do rei que o rei está fazendo ele vai falar lá embaixo o rei querendo ir até a criatura saindo do seu palácio real que é o céu e que para habitar na criatura que é um pequeno cortiço que ele fala um pequeno cortiço e ele quer fazer morada e a criatura rejeita ele então imagina quantas cada vontade cada ato de vontade monoposta a Deus é uma rejeição a ele e a criatura não querer que ele mande a criatura querer ela mandar então imagina quantos não quanta ausência quanta espera quanto silêncio que ele tem da criatura porque ele não tem liberdade nela então ele tem que fazer esse silêncio silenciar entendeu e ele queria estar comunicando com ela e ele fica nesse silêncio nessa privação de poder se fazer conhecer então ela sente essa dor também e é a vontade divina que ela passe por isso que ele está compartilhando toda a dor dele com ela não é só a dor na humanidade quando Jesus aparecer crucificado mas é as penas maiores da vontade de Deus rejeitada pelas criaturas então é para ela ficar firme nesse caminho então ele vai falar uma coisa muito importante que é para todos nós então vamos ouvir para buscar entender o que Jesus quer nos ensinar ele vai falar minha filha não temas então primeira coisa não temas não duvide não duvide da ação de Deus sabe não duvida não duvida porque muitas pessoas paralisam aqui porque faltando para elas um ânimo elas não tendo o sentimento não sentindo uma presença uma vontade para fazer as coisas elas muitas vezes desanimam e não perseveram naquele bem então elas só fazem aquele bem elas só fazem aquele bem enquanto elas têm alguma motivação para fazer então essas pessoas não têm a firmeza divina que Jesus vai falar aqui mas são pessoas que movem por outros interesses porque quando aí quando falta para elas o sentimento quando falta para elas o elogio quando falta para elas um gosto para fazer aquela missão que elas foram chamadas a fazer elas desanimam entende e aí por medo por medo de não conseguir elas ficam olhando demais para suas próprias misérias e incapacidades e não confia que Deus vai dar para elas a graça de fazer aquele trabalho então quantas pessoas por medo rejeitam um chamado de Deus que Deus chama elas para algo seja na igreja seja um compromisso de assumir um pastoral seja algo que ela tem que vai se ofertar por alguém e elas ficam com medo elas ficam pensando naquilo que elas não têm elas ficam pensando nas suas inseguranças e aí elas não têm aquela verdadeira confiança que Jesus vai dar a graça para elas capacitar elas que Deus pode habitar nelas e dar para elas a graça a força necessária a luz necessária para que elas façam aquele bem e muitas ficam paralisadas nesse medo então a primeira coisa que ele pede não temas porque esse temor chega a ser falta de confiança entendeu a pessoa acha que esse temor é uma prudência é uma proteção mas para Jesus não presta isso Jesus pede não temas entendeu porque Deus não é assim não faz parte da firmeza isso por mais que a gente nós mesmos vejamos que nós somos pequenos para fazer as coisas eu vou eu vou aqui até essa tela do computador fazer um vídeo e sempre aquela pequenez quando eu vejo um trecho tão bonito desse me sinto pequena é normal eu estou no mar esse trecho aqui é um mar de luz e você se sente pequena será que eu vou dar conta de falar algo desse trecho refletirá alguma luz desse trecho diante da minha pequenez que é tão grande então você sente um certo temor mas você tem que esquecer de si mesmo se você pensar em si mesmo você não faz nada para Jesus se você pensar em si mesmo se você ficar com medo você não toma nenhuma iniciativa por amor a Deus e deixa Jesus sem liberdade dentro de você porque coloca os medos acima da vontade de Deus ele te inspira a fazer algo uma oferta sua uma partilha e você fica colocando medos em volta daquilo eu não consigo eu não sei falar eu não sei explicar eu vou travar eu vou engasgar eu vou errar e deixa esses medos serem mais fortes né então ele quer a confiança mesmo de uma criança que vai entendeu ela vai ela não vê nela recurso nenhum mas ela vai para os braços do pai não porque ela em si mesmo tem segurança mas é porque ela olha para o pai ela olha para aquele que está chamando ela então Jesus quer também de nós essa essa resposta ele não vai forçar se a pessoa está com medo se a pessoa se fecha ele respeita ele vai até onde você dá liberdade para ele mas ele fica triste né porque ele não fica sendo plenamente glorificado porque a liberdade que ele deseja ele não consegue né porque a criatura tem medos esse medo são não os internos que ela está dizendo são lugares que ela fala assim não mexe aqui Jesus não entra aqui Senhor isso eu não estou disposta a te dar então são reservas que a pessoa tem restrições que ele que ele encontra nas almas e aí ele quer fazer mais ele quer agir mais ele quer falar mas não encontra nessa pessoa abertura para isso porque ela fica pensando nela mesma ela fica pensando nas suas migalhinhas palhinhas as coisinhas de miséria de pequenez esquecendo que é o Espírito Santo dele que fala que dá graça que é Deus a força em nós que isso vem dele não de nós então é complicado isso então uma das coisas que Jesus pede é justamente essas palavrinhas a gente já renunciar não posso não consigo não consigo partilhar não consigo falar tenho vergonha tenho medo de errar aí Jesus já fala para de mimimi para de desculpa para de coisinha não pense em você então para viver na divina vontade o segredo é não pensar em si porque se você pensar em você você vai sentir medo mesmo porque isso é da miséria da vontade humana entendeu se você ficar pensando em você você vai ver um monte de obstáculos e não vai dar uma resposta sincera para Jesus então ele pede não temas não temas ele sempre falou isso no evangelho ele sempre falou isso de várias situações para as pessoas não temas porque esse temor é falta de confiança e a falta de confiança nele aborrece é uma ofensa entendeu então estou aqui eu estou aqui não temas eu estou aqui o que quer é que jamais saia de dentro de minha vontade olha só olha Jesus dentro dela mostrando para ela olha para você ver a mensagem de Jesus dentro dela falando dentro dela se movendo dentro dela está dizendo o que para ela não saia de dentro da minha vontade não saia de dentro da minha vontade e ela estando no estado de privação ela está dentro da vontade divina é o posto dela a situação que chega até a pessoa o que ela está vivendo né no caso da Luísa ali é a vontade divina tem um posto que cada um de nós temos que ficar se nós saímos desse posto dessa ordem saímos da vontade divina então se naquele momento a Luísa está na ordem ela está em uma cama ela está passando pela privação e ela está ali para ouvir Jesus e escrever esses escritos do livro do céu então essa é a ordem que ela está vivendo assim cada um de nós temos uma ordem para viver cada um de nós onde o Senhor nos colocar e se a gente sai desse ambiente por medo por muitas coisas se a gente sai desse ambiente a gente está saindo da vontade dele entendeu então se a gente sai dessa ordem estamos saindo dessa vontade dele que ele que nos colocou entendeu naquela situação então ele não quer que nós saiamos dessa ordem que nós estamos indo caminhando para ela tem uma ordem que nós precisamos estar que Deus deseja de nós então tem um querer de Deus em cima da nossa vida então se Jesus nos chama conhecer o livro do céu a meditar essas verdades e partilhar e divulgar a vida na divina vontade então não devemos recuar nessa missão por nenhum medo e se eu falar coisa errada na internet se eu não explicar direito e se alguém fizer um comentário do que eu falar um comentário negativo entendeu mas aí é que tá você não tem que pensar nisso você tem que se ficar firme no que ele te pede ele te pede para você não temer para você confiar nele que ele está no controle de tudo então não quer que a gente saia de dentro dessa proteção desse conhecimento é ficar dentro desse conhecimento do que ele deseja e ficar correspondendo ao que ele deseja então que sempre continue teus atos sem jamais se apartar dos confins do reino do fetido supremo então nós também nós temos os atos que Deus pede de nós não é o que Deus pediu para Luísa porque às vezes a pessoa pode confundir isso a pessoa pode ver nossa Luísa fez os giros da alma constantemente então todo dia eu tenho que rezar a oração dos giros não não quando ele faz um ato em uma criatura também do mesmo modo que o ato que Deus faz é eterno o que ele fez na Luísa também então o que ele pediu da Luísa foi em nome de todos e é eterno sem jamais terminar porque a firmeza de Deus que tudo abraça que se estende que não acaba então o que ele a gente tem que fixar na mensagem do que Jesus estava trabalhando na alma da Luísa para compreender o que ele faz o que ele deseja de uma criatura para viver na divina vontade entender como que é esse processo de fusão de purificação para a criatura viver na divina vontade mas aí trazendo para a nossa vida o que ele pede de nós então Jesus não vai te pedir para ficar acamada numa cama como a Luísa não vai te pedir para você deixar sua família senão você vai sair de dentro da divina vontade aí eu vou deixar meu marido meus filhos para ficar igual a Luísa não você vai estar saindo da ordem entendeu porque não foi a Luísa que se colocou nessa situação foi a vontade de Deus foi Deus que quis ela sim então não é a gente que inventa nada não é a gente que cria um um cerco ao nosso redor na nossa forma de viver a divina vontade não a gente corresponde aquilo que já está é disposto para nós você está você nasceu homem já tem uma realidade ali para você você tem essa família já tem uma realidade ali para você você mora em tal cidade em tal bairro trabalha em tal lugar já tem uma ordem em direção ali a você a mesma coisa é uma mulher tem uma ordem diante dela tem um estado para qual que ela tem que corresponder à divina vontade sendo mulher como uma mulher tem que se comportar então existe uma ordem que você precisa ficar na divina vontade que Deus que Deus te colocou né e aí dentro dessa missão que é o maior que é a nossa principal missão que é viver na divina vontade divulgar essa vida falando abertamente nos meios que Deus nos deu então tem uma ordem Deus colocou a gente em um meio Deus nos deu um meio para comunicar a vontade divina então você não sai de dentro dessa vontade então por exemplo se Jesus coloca para nós o meio né que é divulgar a divina vontade pelo nosso rede social né que é na liberdade de cada um ali é o meio que ele nos deu para divulgar nos coloca em um grupo então isso tudo está dentro da divina vontade ele nos colocou em um grupo de estudo onde você vai falar para pessoas que também querem ouvir então tem a forma de falar sobre a divina vontade tem um lugar que é para falar sobre a divina vontade então você não vai sair dessa ordem e sair por aí falando pegando um carro de som e saindo pela praça e falando você não vai lá na sua igreja interromper o que está acontecendo lá o grupo que estiver acontecendo lá a reunião e começar a falar senão você sai desse cerco da vontade de Deus você sai de dentro você sai dessa ordem que ele colocou que é uma proteção é um zelo que ele tem pela própria vontade dele e é um zelo do qual te esconde também nessa vontade porque ele quer sua disposição toda para ele então existe uma ordem do mesmo modo que Jesus queria a Luísa disposta para ele entendeu mas aí ele conseguiu isso de uma forma ele também quer você toda disposta para ele mas não quer dizer que era a mesma forma da Luísa a Luísa fazia tantas visitas ao Santíssimo rezando a oração então também tem que fazer não isso é o que ele pediu para a Luísa fazer nem é sempre isso foi lá no começo quando ele apresentou para ela a primeira redenção para que ela consumasse nela santidade humana para que ela fizesse esses atos de reparação porque ela precisava conhecer tudo o que Jesus fez porque tudo é vontade de Deus mas depois ele já mostra para ela que é muito mais não é então então para nós ele também quer a nossa ele quer ter liberdade em nós de ter a nossa pessoa junto com ele de ter a gente na disposição dele mas ele faz isso sem tirar você da ordem natural que foi ele mesmo que colocou e não precisa tirar você do seu esposo dos seus filhos né não não é assim né mas é dentro disso ele quer ter essa vida interior com você essa disposição da sua mente né de permanecer dentro dessa vontade divina sua mente aberta disposta a essa comunicação né a sua boca disposta a falar quando ele desejar que você fale né sua memória guardando esses ensinamentos então é muito interior é aquilo que ele falou lá embaixo e sair do palácio real dele para viver dentro de você do seu coração isso na sua vida dentro da sua vida entendeu então ele não se você sai desse ambiente de vida de correspondência você sai de tudo né vamos dizer assim né você está saindo de se tonia com a vontade dele não é assim entendeu é dentro dessa própria vida sua ele também desenvolve os atos mas não são simplesmente para você viver para sua vida lá não é para ele para que sejam atos em direção a ele e para ser esses atos você precisa estar ligado às verdades dele que é o meio do estudo então é a contínua atenção essa contínua atenção que eu pedi para a Luísa vai pedir para você também não é diferente pode ser diferente a sua vida da vida dela né ela não foi casada e você é mas isso não quer dizer que ele não vai pedir o mesmo de você que essa de ter essa liberdade dentro de você também para que ele possa estender o reino dele para que ele possa habitar então você é chamada a habitação de Deus então o seu estado é ser para Deus é para a divina vontade isso não muda a Luísa foi o que foi para a divina vontade como foi com ela você como você foi também na sua vida que você tem você é para a divina vontade porque você chegou aqui você deu a sua vontade disse que quer viver para a divina vontade então você não vive mais para si mesmo mesmo que você tenha uma vida de cobrança de dar uma correspondência às outras pessoas de ter que trabalhar de ter que prestar conta de estar ali limpando a casa de estar ali fazendo a comida normal entendeu mas isso tudo você faz aí que muda para os propósitos da vontade divina sem sair demais de dentro disso é como se você fizesse essas coisas fora que não está fora mas olhando sempre para dentro olhando sempre para a vontade divina olhando sempre para os interesses de Deus sem apartar jamais dos confins do reino do filho supremo é a sua mente a sua consciência a sua intenção a sua intenção de fazer todos os atos na vontade divina de fazer por amor a Deus então você vai ser uma boa esposa por amor a Deus você vai trabalhar por amor a Deus você vai cuidar dos filhos por amor a Deus entendeu então tudo que você vai fazer você vai fazer em correspondência a vontade divina olhando para ela sem sair jamais dessa atenção a vontade de Deus entendeu sem sair jamais disso entende é uma atenção constante que ele pede de você entende e você vai falar disso nos lugares que ele te permite falar com as pessoas que ele já colocou para você falar doando essa vida doando esse entendimento nos meios que ele te deu para isso por isso que nós partilhamos e comunicamos através das nossas redes sociais é o lugar que Deus nos deu para poder comunicar isso entendeu a vontade de Deus e isto então permanecer firme onde o Senhor nos coloca e isto te dará a firmeza que te assemelhará o teu criador porque Deus ele é firme ele não volta atrás ele não está para brincar ele não faz as coisas por fazer tudo tem uma finalidade então ele é assim o qual tendo feito uma vez o mato então Deus sendo feito uma vez o mato esse ato tem vida contínua sem cessar jamais que é tudo que Deus fez permanece isso mostra a firmeza de Deus que mantém todas as coisas quando ele dá liberdade para o homem e o que que mantém isso é essa firmeza dele uma vez que ele deu ele não tira então um ato sempre continuado é só de Deus um ato sempre continuado é só de Deus o qual não sofre interrupções em seus atos um ato sempre continuado é só de Deus então essa continuidade né esse ato sempre constante é só dele então ninguém consegue ser fiel e constante se não for por Deus se não for Deus na pessoa porque isso é divino isso é isso é a presença de Deus uma alma que é constante pode saber que ela tem a presença de Deus dentro dela né só Deus que mantém uma pessoa firme entende não são as coisas passageiras porque um dia pode estar tudo bem outro dia pode estar tudo mal um dia as coisas podem ser favoráveis outro dia pode não ser então aí você vê quem se move por Deus e por si mesmo entende o qual não sofre interrupções em seus atos por isso nossa firmeza é inabalável e se estendendo onde quer com nossa imensidão torna sem toma acho que é toma ou torna sem interrupção não tem interrupção que Deus faz nossos atos torna sem interrupção nossos atos quer dizer que os atos de Deus não tem interrupção entendeu e onde quer que nos apoiemos encontramos a nossa firmeza que nos faz a maior honra nos faz conhecer como o ente supremo criador de tudo olha que lindo isso lindo 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 então Deus ele apoia em si mesmo né em seus próprios atributos então olha só onde quer que nos apoiemos encontramos nossa firmeza que nos faz que a vontade dele aonde ele vai ele vê a vontade dele né Deus vê a vontade dele e apoia nessa vontade nessa firmeza né então é a própria vontade dele que o glorifica né então aí fala nos faz a maior honra nos faz conhecer como ente supremo criador de tudo então nos faz reconhecer como Deus assistir a própria firmeza dele assistir os atos dele puros como ele fez dá pra ele honra dá pra ele glória dá pra ele aquele sentimento de realmente reconhecer essa obra é minha então vê a sua própria obra né e ele olha pra própria obra e fala é realmente né se reconhece essa obra é minha porque tudo que eu crio é assim firme né permanece não não estraga não não se decompõe é inabalável então ele reconhece a si mesmo nas coisas que ele cria no trabalho dele entendeu e ele quer depositar esse trabalho dele no homem ele também quer formar esses atos sem interrupção na criatura que são essas reparações constantes que nós fazemos que não para nunca nunca se interrompe quando nunca interrompe essa comunicação com Jesus onde ele pede uma coisa uma reparação de uma situação depois ele traz outra situação depois ele traz outra luz depois ele traz outro conhecimento depois ele traz outra coisa pra gente ouvir aprender depois ele traz outro trecho depois ele traz mais formação então não para não para se você ver nosso grupo não para se for ver nosso grupo tem exatamente isso que Jesus está falando aqui tem exatamente isso se ele olha para o nosso grupo se ele olha para o nosso estudo que não para né não para as reparações sempre tem alguém meditando sempre tem alguém fazendo vídeo sempre tem alguém partilhando sempre tem um mato né sempre o estudo não é só uma vez por mês é todos os dias na divina vontade não tem esse negócio de vamos nos encontrar de seis em seis meses e isso é viver na divina vontade não é porque aqui está deixando muito claro o que é viver na divina vontade é viver sem interrupção não é só de mês em mês não um encontro a cada não sei quanto tempo não está deixando muito claro é igual nossa respiração nossa respiração para você respirou hoje vai respirar só da semana que vem senão você morre você não vai dar conta de esperar sem respirar você vai morrer então do mesmo modo que nosso respiro um respiro puxou outro mal você terminou aí já tem que vir de novo não para o coração não bate sem parar né não é a firmeza de Deus que criou o coração e que mantém ele batendo 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 se cessar ele cessar 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 não para e por isso continua a gente vendo continua a gente ouvindo continua a gente andando continua a gente falando assim é os atos de Deus na criatura então não para não para então por isso que a gente tem essa vida porque aí quando ele vê o que ele vai ver o que Deus vai ver ele vai ver ele vai encontrar ele mesmo ele vai poder se conhecer se reconhecer na sua obra como ente supremo criador de tudo entendeu então ele vai poder falar essa obra é minha porque tem as minhas características e a firmeza é essa então a mesma coisa nossa vida gente por isso que a gente não para não pode parar é todos os dias meditando é todos os dias ouvindo é todos os dias rezando divina vontade reina na minha vontade entendeu aí tem pessoas que pode pensar assim nossa mas que exagero elas estão sempre falando elas não param de falar é muita coisa no grupo entendeu mas é porque precisa conhecer ser Deus porque quando você lê esse trecho aqui você vai ver e vai falar assim nossa é do jeito de Deus mesmo então é Deus mesmo que está lá isso é um ato sempre um ato sempre continuado é só de Deus então o que faz a gente continuar o que faz não parar não parar a reparação porque a reparação é em tudo é a vida é cada situação é cada respiro então não pode cessar a reparação não pode cessar essa comunicação essa vida então por que que não pode parar porque é Deus é de Deus o ato de Deus é sempre continuado ele não para você não dá férias ele não tira férias você vê Jesus Deus tirando férias e falando vou dar um apagão geral que eu vou tirar férias de um mês né vou apagar todo mundo e fazer todo mundo dormir porque eu vou tirar férias você não vê isso você vê sempre lá o sol sempre lá as árvores né dando seus frutos continuamente porque Deus é assim então nós precisamos observar o que acontece para nós aprendermos quem é o nosso criador e como é o nosso criador para a gente também entender como nós somos feitos para ser para o nosso criador porque se o pai é feito para ser assim os filhos não vão não vão ser feitos para ser diferente do pai porque ele quer olhar para nós e encontrar ele mesmo então encontrar a firmeza dele entendeu então nós também temos um lugar nesse nessa realidade aqui né de também como Deus também viver atos assim contínuos de amor a Deus de reparação de gratidão de adoração então todo dia a gente agradece adora vive se chora chora com Jesus também um ato de reparação ou rir ou louvo agradeça ou canta tem um momento que você está cantando tem um momento que você está louvando né tem um momento que você está vendo uma coisa difícil notícia difícil e reparando e pedindo perdão a Deus e vivendo vivendo viver né é tudo é tudo a cada momento mas não para não para a vida então não pode parar as reparações então é muito importante isso por isso que eu falo para a Luísa não pode parar as reparações tá então olha só porque onde quer que queiramos apoiar-nos encontramos a nossa firmeza que tudo sustenta minha filha a firmeza é natureza e dom de Deus tá vendo dom divino e é justo que demos esta participação e dote de natureza divina a quem deve ser filha de nosso filho divino é justo dar para a filha a qualidade do pai o dom do pai então Deus está dizendo que nós também ele ele quer dar para nós essa participação esse dote da gente participar por graça daquilo que ele é por natureza então se Deus é por natureza firme nós também temos que ser firmes pela graça firmes também e viver e de viver no nosso reino assim que continuasse os atos nele sem interrompê-lo jamais né então não pode ser essa reparação até sua respiração é até quando você está dormindo quem disse para porque dormiu não para porque dormiu é reparação também porque você está dormindo na vontade de Deus está dormindo porque a vontade de Deus é ordem seu corpo precisa descansar e você tem o conhecimento de que foi Deus que fez o seu corpo assim você está obedecendo essa natureza e você está honrando e louvando a Deus dando aquele descanso tendo aquele momento de descanso para se recuperar das suas energias para estar no outro dia disponível de novo para continuar então todos os dias a gente acorda acordei é mais um dia para continuar não é um dia qualquer para passar desapercebido distraído não é mais um dia para continuar essa vida é mais um dia para continuar essa vida é mais um dia mais um dia mais um dia mais um dia assim por diante sem interrompê-lo jamais faz saber que já então se assim que assim que continuasse os atos nele sem interrompê-lo jamais faz saber que já está em posse do dote da nossa firmeza então se você já está perseverante em uma coisa não está falhando mais está sempre meditando está perseverante no bem já compreendeu o propósito disso então você já tem posse da firmeza entendeu quando quando é algo assim essa posse é como se fosse assim algo que se tornou natural é natural para você independente se está cansado você não se move mais por isso entendeu você não está mais volúvel uma hora você dá uma desculpa e fala não vou outra hora você vai outra hora então você não está ainda você está naquela intermitência vai não vai vai não vai não vai não vai então você ainda está decidindo ainda então Deus Deus também não pode confiar em você porque para ele dar um dom para ele dar algo a criatura tem que ser tem que ver se a criatura vai dar valor aquilo se ela está preparada para receber aquilo então ela precisa ter também ela tem que valorizar aquele dom que ela está recebendo Deus não dá nada herança para os porcos então a pessoa tem que valorizar aquele bem porque ele vai dar algo se a pessoa não vê o valor daquilo então tem que ser algo assim que ela já está valorizando que ela já está entendendo que é assim que é uma coisa que ela já está assim que ela não quer outra coisa ela quer isso mesmo ela está firme nisso aí ele dá a posse porque também tem que confiar na criatura que ela não vai falhar então é na perseverança é continuando 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 então a posse não é uma coisa que vem assim um dia sim um dia não a posse já é uma fixa algo de você você já está firme naquela caminhada você já entendeu a importância que é você partilhar a importância que é você participar a importância que é você vai tomando consciência de qual é a sua missão na divina vontade do que Deus quer de você então você já vai respondendo a isso né então você fica firme nesse propósito aí então tem essa posse da firmeza então o sinal é esse né da posse é quando você já está que se a firmeza é você não parar nunca né você ser firme é não paralisar nunca então e você está nessa firmeza não está paralisando está continuando 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 entendeu e é algo assim que não precisa ser motivado por nada você não precisa ter nenhuma motivação fora não precisa que eu vou lá até você oi irmão partilha aí fulano a Aline fala com você alguém fala eu precisa não precisa de elogio não precisa de coraçãozinho nos seus vídeos nos seus áudios não precisa de ninguém dizendo que foi lindo maravilhoso você está lá independente de qualquer coisa não está esperando nada em troca não está com nenhum interesse então quer dizer que você já está possuindo aquele bem você se fixou naquele bem né porque você não consegue ficar sem aquilo porque você já percebeu o valor que tem aquele bem para Jesus e o valor que tem para ele tem para você então se tornou seu aquele mesmo propósito não se tornou só ai está me pedindo para fazer deixa eu ir lá não se tornou algo seu mesmo né que você dá total prioridade para isso é quando você dá prioridade para as coisas de Deus a firmeza é isso a firmeza no bem é você dar prioridade para aquele bem que você está fazendo você percebe que aquele bem ali ele é especial né não é uma coisa que você possa tratar com desprezo e fazer essa ideia e dar o seu último momento dar o resto do seu dia não você já entende que é prioridade entendeu e você está firme nesse entendimento então quantas coisas diz a firmeza diz que a alma se move só por Deus só por Deus olha o que a firmeza revela da alma que ela se move só por Deus diz que se move com razão e com puro amor ou seja ela tem consciência do bem que ela está fazendo que aquilo ali é a vontade de Deus então a razão dela é divina ela não se move por razão humana né a razão humana é perigosa porque essa pessoa se move por razão humana aí quando ela é desprezada quando ela é deixada de lado e Jesus permite de propósito qualquer coisa que a pessoa vai fazer ele permite vir os ventos da contrariedade pra ver se ela vai ficar firme naquele bem se é por amor a Deus porque pra ela também conhecer o coração dela o que está lá no coração dela né então ela está numa caminhada e aí ela está caminhando ali naquela caminhada vamos supor ela chega pra ela o livro do céu e ela começa a estudar o livro do céu né começa a estudar a divina vontade e aí ela vê um comentário negativo sobre a vontade divina alguém que não concorda entendeu então se ela pega e vai pela cabeça do outro ela não se moveu por uma razão em Deus por uma reflexão que ela fez em Deus mas ela se moveu pela própria cabeça então isso mostra que não foi por Deus ela se moveu enquanto ela encontrava ali é sei lá uma espiritualidade ai que linda pra mim ser santa ai pra mim poder dizer que eu sou filho da divina vontade nossa que maravilha poder dizer que eu sou filho da divina vontade aí quando vem uma contrariedade uma situação ela vai e desanima ela não gosta ou quando alguém puxa a orelha dela ela não gosta você vê que ela não se moveu pela razão certa pelo motivo certo entendeu mas foi outros motivos e próprio Deus permite isso para que ela própria se conheça quem ela é de verdade pelo que que ela se move pela grandeza pelo lofote pelo glamour né ai quando fica difícil ela corre né por isso que muitos sacerdotes chegaram aos conhecimentos da divina vontade chegaram a ter contato com os escritos da Luisa né mas enquanto estava bonito de engolir estava ótimo enquanto mas depois que feriu a razão humana deles eles não quiseram abrir mão dessa razão humana dos interesses deles das suas paixões do seu interesse próprio ai quando mexeu com isso quando eles viram a renúncia que precisava ter a firmeza que eles precisavam viver isso eles não tiveram essa firmeza eles correram largaram e foram para um meio que eles encontraram que acharam mais fácil né então muitos fazem isso com Deus muitos fazem isso com Deus não se move por uma razão correta de consciente né de entender meu Deus esse é o meu chamado esse é o estado original para o qual eu fui criado é o que o meu criador deseja de mim eu fui feito para isso para Deus habitar em mim é mais que minha obrigação dar esse lugar para Deus é o direito de Deus que ele tem que ele ficou um tempão esperando é o direito dele de possuir a criatura né ele é que manda não é eu que tenho que mandar ele é que sabe eu não sei de nada ele é que é a sabedoria então ele ele é que tem que mover não é pela minha razão que eu vou me mover é por ele então a pessoa não faz isso né é o contrário ela não quer perder os seus direitos humanos né ela não quer perder as suas coisinhas humanas então ela não tem essa firmeza no bem ela só é firme no bem quando aquilo causa aquilo dá uma vantagem para ela muitas pessoas só são firmes no bem quando aquilo dá uma vantagem para ela quando a vantagem acaba acabou tudo entendeu então ela não é firme por uma razão em Deus por um puro amor desinteressado mas às vezes ela pode até permanecer firme se ela está ganhando algo isso pode ser em qualquer situação pode ser uma vocação sacerdotal né da pessoa ficar numa firmeza ali é de permanecer padre mas por um interesse que ele está tendo ali por uma coisa que ele está se garantindo ali mas não é por um amor assim por uma razão voltada para o espiritual por um entendimento do que é aquela missão em Deus então não tem uma busca honesta e sincera mas existe na razão dele algum querer ali existe alguma coisa ali que ele raciocina com ele mesmo né de ganhos de vantagens que ele possa ter então não é por um amor puro desinteressado que é doação pura sem querer nada não ele quer alguma coisa isso pode ser uma vida religiosa pode ser um casamento entendeu a pessoa se mover porque ela ganha alguma coisa ali naquele relacionamento não é por uma missão não é uma razão em direção a Deus nossa Deus nos chamou para crescer e multiplicar para sermos uma só carne e e um amar o outro do jeito puro e santo e verdadeiro que Deus nos criou para viver não por um propósito mas por uma razão em direção a Deus olha eu fui feita para corresponder a Deus nesse estado né por um amor puro sempre tem alguma recompensa sempre tem interesse envolvido e quando perde isso muitos casamentos se desfazem hoje em dia quantos de vós quantos casamentos que já começaram assim não foram até o altar com aquela razão purificada né com aquela mente assim sadia com aquele entendimento de que eles estavam fazendo uma união ali em nome de Deus né e se comprometendo em que ninguém ia viver para si mesmo mas é para doar para o outro né para ser feliz às custas do outro né mas era uma doação tanto o homem sendo doação naquilo que foi feito para ser e a mulher se doação no que ela foi feita para ser só que não cada um com a sua razão cada um querendo o casamento como um contrato em que cada um tira uma vantagem como uma sabe quando pessoas fazem um acordo né uma sociedade né dois empresários e cada um tira sua parte de lucro então não tem esse negócio de ser 100% de ser um para o outro né um só mas não 50% meu e 50% seu então é como se fosse uma negociação muitos casamentos estão se tornando uma negociação então não é um amor puro e por isso não permanece firme porque um casamento que começa desse jeito já começa errado se não for em Deus se não tiver o divino se não tiver uma razão voltada para compreender a santidade do que a pessoa está fazendo se não tiver uma consciência verdadeira do que elas estão fazendo ali do compromisso que elas estão assumindo se não for com puro amor de desejo de entrega verdadeira de doação então se não tiver direcionado a Deus na santidade dele se não tiver santidade se não tiver uma mente voltada para a santidade um coração voltado para a santidade não permanece firme mesmo é como um castelinho construído na areia sobre a areia não sobre a rocha então a rocha é na palavra de Deus é apoiada na verdade se a nossa vida não for apoiada na verdade já era um castelinho de areia um castelinho de carta sopra e cai tudo cai tudo por um sopro que vier porque não foi colocada em uma rocha não foi depositada na verdade não foi uma razão orientada para a verdade entendeu mas foi uma razão foi uma racionalidade mesmo da pessoa voltada para si mesma para suas próprias paixões e opiniões ela usou do sacramento para validar sua paixão entendeu ela usou do casamento como é um enfeite é só um enfeite é só um pacote mas por dentro está a paixão os interesses próprios então ela só está se aproveitando daquilo então é muito complicado mas é uma realidade porque está acontecendo muito entendeu então você vê essa falta de firmeza entendeu muitas realidades então quantas coisas dizem a firmeza diz que a alma se move só por Deus diz que se move com razão e com puro amor não com paixão interesse próprio então quando a pessoa desiste das coisas porque foi chamada atenção mostra essa falta de firmeza esse interesse próprio quando a pessoa muitas coisas eu posso falar sobre isso em que falta esse amor a Deus se a pessoa larga uma verdade uma palavra de Deus despreza ela não está com aquela razão em Deus ela não busca uma razão em Deus um puro amor em Deus então ela se move para o interesse aí é uma pessoa assim que larga um bem muito fácil ela está com o tesouro ali mas qualquer coisa que ela ouvir ela já larga aquele bem ela já rejeita a palavra de Deus por qualquer coisa que ela ouvir fora ela já rejeita aquela verdade por qualquer coisa que ela ouvir fora entendeu ai nossa falaram isso do livro ai falaram isso desse livro aqui de Jesus ai então não posso ler não ai meu Deus é perigoso e não sei o que me falaram que é e não sei o que então tudo ela joga fora muito fácil porque ela tem interesse próprio né de se proteger preocupar consigo mesmo entendeu então é muitas realidades assim quando a pessoa deixa uma verdade de Deus para ficar com o humano por interesse próprio por uma paixão ao humano e ficar com o que o humano diz e desprezar o que Jesus diz tudo isso diz que conhece o bem então então quantas coisas diz a firmeza diz que a alma se move só por Deus diz que se move com razão e com por amor não com paixão e interesse próprio diz que conhece o bem que faz e por isso se mantém firme nele sem jamais interrompê-lo tá vendo a firmeza diz com caracteres indeléveis aqui está o dedo de Deus olha que lindo por isso ser firme em teus atos e terás nossa firmeza divina em teu agir que maravilha gente que maravilha o que eu entendo também dessa essa move com razão e com por amor é uma coisa assim consciente sabe não é uma coisa irracional é uma coisa que você usou sua memória inteligência e vontade é uma consciência que você tem né daquele bem que você não quer nunca sair nunca quer abandonar a vontade de Deus nunca entendeu é uma consciência que vai sendo desenvolvida em Deus através da verdade você vai ouvindo através dos conhecimentos né da experiência mesmo da vida que você vai desenvolvendo isso e vai vendo né essa vivência com Deus sabe então é muito incrível é muito incrível né aí depois disso continuava meus atos no supremo querer e chegando ao ponto de seguir os atos de Jesus desde que foi concebido no seio da Imaculada Rainha até que morreu sob a cruz então seguindo os atos de Jesus e meu amável Jesus fazendo-se ouvir de novo e meu interior me disse aí Jesus vai falar minha filha a minha humanidade veio à terra como em meio dos tempos para reunir o passado quando a plenitude de minha vontade reinava no homem olha que interessante minha filha minha humanidade veio à terra como em meio dos tempos para reunir o passado quando a plenitude de minha vontade reinava no homem e até para conquistar isso está do original da criatura criação como ela foi criada por Deus reunir tudo nele tudo nele na criação tudo era seu onde quer que tivesse seu reino sua vida obrante e divina e eu encerrei em mim essa plenitude de meu querer divino que lindo e vinculando os presentes me fiz primeiro modelo para formar os remédios que se requeriam Jesus sendo o novo Adão né ele se fez esse primeiro modelo nele através da redenção e formou os remédios formou as ajudas os méritos Jesus são todos esses remédios para nos curar olha lá as ajudas os ensinamentos que se necessitavam para curá-los e depois vinculava os futuros a plenitude daquela vontade divina que reinava nos primeiros tempos da criação então Jesus ele não veio só nos redimir e formar nele ajuda o remédio que é através da graça de nos purificar dos nossos pecados não Jesus veio nele tipo assim como se fosse assim o homem não tinha que voltar para a ordem o homem não tinha que voltar para o estado original que o Adão saiu Jesus fez esse retorno vinculou de novo conquistou essa santidade novamente para nós nele ele sendo o primeiro modelo ele viveu a santidade nossa que nós deveríamos viver desde o Adão então ele viveu essa santidade por cada criatura para vincular todos nós de novo essa realidade e nos dar de novo a graça de poder viver na divina vontade então ele estava fazendo esses vínculos nele então a vida dele não foi só vir e nos redimir não foi o principal elemento para que da redenção é para que o homem voltasse ao seu estado original que ele foi feito então assim que a minha vinda à terra foi vínculo de reunião dos tempos todas as pessoas importava que Jesus estava numa época tal ele estava reunindo o passado presente futuro porque ele é Deus e Deus não tem essa ordem temporal ele é infinito ele é o ontem hoje o sempre então com ele não tem isso foi remédio para formar esse vínculo para fazer que o reino do meu filho pudesse retornar no meio das criaturas foi o modelo que fazia para todos tá vendo o modelo é ele os que se modelando ficavam retomados nos vínculos feitos por mim então olha só gente que incrível que incrível quem deixa ser modelado em Jesus quem deixa ser Jesus Jesus é a forma a forma então nós temos que ser colocados nessa forma e remodelados novamente remodelados nele nele por isso ele deixou seus méritos as ajudas vem tudo dele ele que é bom ele que é santo ele que é sabedoria ele é tudo então está tudo nele ele ligou tudo nele ele conquistou tudo nele ele formou nele esse celeiro vamos dizer assim então é por ele que nós passamos ele é a porta é por ele para que nós possamos ser remodelados modelados entendeu e voltar a forma Jesus é a forma do estado original é a forma é o modelo é o nosso irmão nosso irmão primogênito então ele é nosso irmão ele é o modelo do filho de Deus e que nós somos também chamados a isso é muito grande isso eis porque antes de te falar de minha vontade te falei de minha vinda à terra do que eu fiz e sofri para te dar os remédios e o modelo da minha própria vida então olha como Jesus nos dá os remédios e o modelo da vida dele sabe como você pega esses remédios e como você é como é formado em você esse modelo é você conhecendo ele porque olha o que ele está falando eis porque antes de te falar da minha vontade te falei te falei a palavra a palavra te falei de minha vinda à terra então é conhecendo Jesus o que ele fez o que ele sofreu entendeu tudo a vida dele é conhecendo o livro do céu e os escritos que ele nos dá é conhecendo essas verdades entendeu é assim que é por esses conhecimentos que nós vamos sendo modelados de novo ao estado original então o livro do céu é esse modelo né quando você é um manual manual de como de como ser remodelado de como ser configurado ao estado original você configurar uma coisa sendo muitas vezes você tem que para configurar você tem que olhar um manual para você entender como fazer aquela configuração né e está para você ser reconfigurado voltar ao estado original né voltar a essa ordem viver essa santidade você precisa desse manual que é o livro do céu você precisa desses conhecimentos que foi tudo deixado para a gente depois te falei de meu querer entendeu eram vínculos que formavam em ti nesses vínculos formavam o reino de minha vontade que está falando para a Luísa né e sinal e sinal disto são os tantos conhecimentos que te manifestei acerca dela então olha como o senhor nos vincula com conhecimento quando Jesus fala ele está se dando ele está dando aquele bem ele não está só falando fazendo propaganda igual os políticos fazem não ele está dando esse bem para nós ele não está fazendo propaganda enganosa ele não está prometendo algo que é só para a gente ficar ouvindo e chupando o dedo não ele está dando ele está nos vinculando ele está criando um vínculo conosco quando você entra para ler ele fez aquele vínculo aquelas palavras são dele e ele ele vive falando com você naquele momento há um vínculo que está fazendo com você e se você desfia-te se você concorda se você deseja se você põe em prática você está deixando ser vinculado então você está dando a sua correspondência deixando ser vinculado por ele entendeu então é muito grande isso então o sinal disso são os tantos conhecimentos que te manifestei acerca dela a sua dor porque não reina com toda a plenitude no meio das criaturas e os bens que promete aos filhos do seu reino então ele nos vincula com conhecimento os méritos de Jesus são conhecimento dele é assim que você toma ele é assim que você come ele comunga ele conhecendo ele entendeu porque ele é a palavra viva no meio de nós por isso ele não precisava aparecer para a Luísa ele já estava dentro dela e se ela ficando com a palavra dele ela está com ele entende então é o modo que ele vem viver mesmo em nós não pense que é uma faz de conta não é verdade ele vem habitar dentro de nós de verdade entendeu no meio de nós entre nós é dentro fora em qualquer lugar você pode se apoiar também você também pode se apoiar nele não em você mesmo mas nele em todo lugar você não precisa ter medo porque você pode se apoiar é está a vontade de Deus você encontra a vontade de Deus não Ruth não encontro Ruth não encontro a vontade de Deus lá no meu trabalho você não sabe não tem vontade de Deus naquele lugar não tem vida lá tem gente sendo mantida lá tem gente respirando lá dentro tem algum acontecimento lá todo dia Ruth então tem Deus ninguém pode se mover se não for por Deus né então Deus está em tudo não tem um lugar um pedacinho que não esteja entendeu entendeu então você não tem que temer não tem que temer nada então depois continuava a rezar minha filha é depois eu continuava a rezar e me sentia meio sonolenta quando de improviso ouvia falar em voz alta dentro de mim pus atenção e vi vamos ver o que vai se falar minha filha não peço outra coisa de ti senão que sejas a filha olha que lindo gente é pra ser pra nós que não sejas a filha a mãe a irmã da minha vontade é pra gente ser a filha a mãe a irmã da vontade dele por isso que Jesus falava assim meu pai minha mãe meus irmãos são aqueles que vivem minha vontade olha eu não peço outra coisa de ti senão que você seja a família pra minha vontade divina tudo pra ela a filha que vai obedecer a mãe que vai ser zelosa e cuidar da minha vontade defender proteger a mãe não é assim acalentar né tomar nos braços a irmã olha gente da minha vontade que ponhas a salve em ti os seus direitos a sua honra tipo assim proteger isso que você está vivendo proteger esse ensinamento né não é fazendo briga com ninguém não mas é no sentido de dar valor a isso sabe a defensora disso viver nessa firmeza ficar em cima dessa palavra da vontade divina né ser pra ela essa filha porque vai obedecê-la vai ser mãe porque vai cuidar vai ser irmã porque vai estar do lado né então família né uma só coisa com ela que ponhas a salve em ti os seus direitos de sua honra e sua glória entendeu o que que é uma mãe pro filho ah vai falar mal do filho com a mãe né a mãe não fica brava a mãe a mãe não se um vir um cachorro bravo pra morder o filho a mãe vira uma onça e ataca o cachorro né a mãe pra defender o filho faz cada coisa que você fala assim meu Deus porque é o filho dela não quer que ninguém machuque então é assim que você tem que ser com a vontade de Deus entendeu essa firmeza no bem essa firmeza naquilo que você está conhecendo no que você está lendo né filha filhinha que está primeiro ali pronto e obediente a vontade divina disposta a ser a ser guiada regida governada por essa mãe que é a divina vontade e dizer isso com voz alta e forte tá vendo aí depois o motivo minha filha pelo qual quero assalvo os direitos de meu filho divino é porque quero encerrar na alma santíssima trindade olha encerrar na alma santíssima trindade a santíssima trindade habitar em nós então o homem é feito para ser morada de Deus e ninguém pode dizer contra isso que que Deus pode habitar na criatura é uma das maiores verdades que Deus quer do livro do céu porque o que que acontece as pessoas podem até acreditar que Deus ele se manifesta na eucaristia que Deus se manifesta através das aparições marianas que Deus se manifesta nos milagres eucarística acontece que Deus é poderoso que Deus pode fazer que Deus faz milagres que Deus faz prodígios mas as vezes elas negam que Deus possa habitar nelas elas não conseguem aceitar isso essa igreja também não fala isso é um medo é uma coisa que ainda está muito é a parte do homem de acreditar que Deus quer que a trindade pode viver dentro dele se a pessoa tem uma visão já só de falar alguma coisa da trindade a pessoa já fica com medo aí quando houve uma coisa dessa aqui o medo é por isso que ele fala não temas o medo é uma coisa que não é bonita atrapalha toda a ação divina não dá liberdade que ele deseja na alma não dá não dá entendeu porque a pessoa fala não só habita em mim a vontade humana a vontade humana ela não acredita nisso a vontade humana diz não pra Deus a vontade humana diz não 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 você não pode viver dentro de mim falar em mim pensar na minha mente falar na minha boca eu não posso tomar isso posso ir disso eu não posso não e não e não e não e não e não ela bloqueia ela é oposta ela 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 nossa senhora não sei nem falar ela é chata e olha o que Deus quer é o direito de Deus gente é o direito de Deus ó o motivo minha filha pela qual que era salvo os direitos de meu filho é porque quero encerrar na alma santíssima trindade encerrar em nós a santíssima trindade é o direito de Deus gente ele já nos criou pra isso ele já nos fez pra isso entendeu já fez um homem pra ser capaz de Deus ele não quer que o ser humano fique vendo ele como uma coisa linda maravilhosa mas distante dele lá no céu invisível intocável intangível que qualquer coisa que falava ofender ele e que não sei o que tem que tomar cuidado até do jeito que eu faço o nome do pai que eu falo da trindade que eu falo pai, filho, espírito santo que se não divide eles deixa eles aborrecer ele joga um raio em mim e vai me transformar em estátua de sal entendeu que coisa horrorosa que é essa visão temerosa que não é confia entendeu que afasta o criador mais ainda porque a pessoa mesmo se fecha pra isso vendo Deus de um jeito tão grandioso que torna ele invisível desinteressante até porque pra que um Deus que não quer me conhecer não quer falar nada dele pra mim então pra que que eu vou conhecer e ele não é assim ele é super legal ele quer se fazer conhecer ele nunca fez pra ser desse jeito é o ser humano que mudou a visão que ficou de cabeça pra baixo nunca foi feito pra ser desse jeito fomos feitos pra ser habitação de Deus pra ter relacionamento com Deus pra conhecer e amar e servir a Deus que é a vida que o Adão viveu antes de cair de poder falar com Deus como você fala com seu pai de ter vida com seu criador não é uma coisa assim esquisita sem intimidade sem familiaridade que você fica com Deus mais como um sei lá é uma coisa esquisita que não dá pra dar nome porque não é não é a nossa natureza nós fomos criados por essa distância quero encerrar na alma a santíssima trindade olha o que Jesus está falando aqui eu quero encerrar na alma a santíssima trindade acabou e só a minha divina vontade pode nos dar o lugar e a glória digna de nós porque quando o homem foi feito ele foi feito pra viver na divina vontade a vontade oposta não tem sentido a vontade oposta que é outro rei o rei eu não o rei deus ele não vai dividir o seu lugar com outro com outro deus falso né então se lá no céu é a vontade dele que está em tudo que ele criou é a vontade dele então o homem tem que ter o que então e só por meio dela podemos operar livremente no homem tá vendo porque não vai ter essa vontade de um homem chato que fala não pode isso não pode falar desse jeito não, 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 não Deus não pode ficar em mim ai que coisa né como a gente ficou burro como nós ficamos burros né como nós ficamos como nós caímos gente como a gente não acha que está usando a razão não tá não tá muitas vezes a gente parece que é irracional como o homem caiu entendeu como ele caiu da sua visão como ele caiu ele acha que está certo ele se enche de uma cautela e acha que é santidade uma cautela que não dá liberdade pra Deus de se estender em nós uma cautela que fica com medo até de como vai chamar a trindade como que vai fazer o nome do pai é complicado a gente se tornou assim complexos complicados duros difíceis só por meio dela podemos operar livremente estender em ti todo o bem da criação formar coisas ainda mais belas um paraíso somos somos um paraíso somos feitos para um paraíso de Deus paraíso para Deus outro céu mais interessante para ele do que criar um monte de planeta e fazer outras coisas é fazer coisas dentro da pessoa é criar coisas lindas dentro da pessoa porque com nossa vontade na alma podemos tudo sem ela nos faltaria o lugar onde nos colocamos e onde estender nossas obras portanto não sendo livres permanecemos sem os nossos apartamentos celestiais não não sendo livre na pessoa permanecemos em nosso apartamento celestial porque a pessoa não quer não vai forçar né e vai até onde ela dá liberdade manda uma graça aqui manda uma luz aqui manda os efeitos para ela né mas a maior felicidade que é ter essa permanência essa convivência é triste por isso que no céu vai diferenciar as almas assim né quanto mais que elas teve de deus aqui na terra quanto mais próximas e íntimas elas foram de deus aqui na terra vai ser assim no céu então vai ter aquelas almas raquíticas né vai ter aquelas almas que não deram esse espaço e não não quiseram ter essa intimidade conhecer a deus né colocaram muitas barreiras né e ele respeita a liberdade mas ele quer ser conhecido gente e ele quer ser conhecido senão ele não dava esses escritos senão ele não manifestava tanta coisa ele não vai vir para a mística à toa não para brincar de casinha com ela não para ficar conversando com ela e batendo papo não ele vem com propósito deus fala com propósito então acontece como um rei que amando com amor excessivo a um súdito seu quer baixar-se abaixar-se olha gente deus quer abaixar-se aí tem hora que a pessoa fala assim que não que heresia deus abaixando deus quer abaixar-se tem que abaixar e porque gente a gente não pode se elevar a gente é o nada a gente é pequeno e as vezes a gente é que reclama as vezes o ser humano não quer se abaixar né o ser humano quer pensar grande tem que imaginar deus lá no alto falando ah se quiser chegar até aqui em mim construa uma torre de babel e sobe constrói uma escada gigante e vem né se quiser chegar até mim constrói aí seja alguma coisa faça alguma coisa pra me alcançar com seu esforço não gente a gente é tão pequenininho uma criança o que o adulto faz perto da criança o que o pai faz perto do filho ele não obriga o filho seja alto como eu e vem aqui agora e fique a minha altura e pule no meu colo ele abaixa pra criança se aproximar e o pai não se sente humilhado por isso ele não está perdendo a sua realeza ele não está perdendo a sua potência a sua sabedoria a sua santidade ele não está diminuindo-se por isso entendeu é um ato de amor tão grande entendeu ao contrário ele é mais grande ainda por fazer isso por ele se restringir dentro de nós e querer morar em seres tão pequenos tão nada 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 de nada de nada de nada de nada de nada e não sei quanto de nada de nada vezes não sei quanto de nada ele não está perdendo nada por isso ao contrário ele é mais grande ainda por fazer isso a fazer vida em seu pequeno cortiço mas quer ser livre quer pôr no pequeno cortiço suas coisas reais quer mandar claro é o direito dele vai quer que coma junto com ele seus bons e delicados alimentos quer coisa boa alimento de Deus é essas palavras gostosas aqui que a gente come com vontade e ainda come assim senhor não deu pra provar tudo tudo que tem aqui de tão grande que é só tão pequenininho nossa que ceia tão farta que é cada conteúdo né mas é assim é alimento de primeira o que Deus dá é alimento de primeira em suma quer fazer sua vida sua vida de rei ele não vem pra habitar em nós pra ser nosso escravo não existe isso não é que nada a ver é pra ser ele o rei mas o súdito não quer que o rei ponha suas coisas reais isso aí o súdito já quer as coisas dele né ai Jesus nossa nem que mande nem que adaptar seus alimentos do rei ah não gosta eu vou buscar um outro alimento que satisfaz meu ego não gostei desse alimento aqui no livro do céu vou buscar um outro triste gente triste o rei não se sente livre e por amor a liberdade volta a ser o seu palácio real porque Deus quer amor verdadeiro quer amor falso ele respeita a liberdade da criatura ele é um rei educadíssimo ele não é um ditador que vai chegar e vai falar pela força não é um rei que reina em verdade em espírito e em verdade essa verdade não é só da intenção de Deus em nós do que ele diz que ele quer fazer em nós mas é é uma verdade de nós também reconhecer quem nós somos pra Deus e qual resposta nós temos que dar pra ele então é uma verdade das duas partes os dois tem que ser verdadeiro ele não tem que só ele dizer eu sou rei mas lá no fundo você fala ai esse rei tá aqui mas eu não tô à vontade não então ele não vai forçar a barra não é uma verdade em que você também quer a presença dele em que você quer o que ele diz em que você quer o alimento dele que você não troca por nada entendeu senão ele não vai ficar à vontade nunca nunca não tem liberdade ele não vai ficar à vontade com você entendeu onde não reina minha vontade não sou livre ai não pode falar muita coisa pra falar porque a vontade humana põe em contínua posição a minha porque Deus dá uma inspiração ela faz outra Deus quer uma coisa ela quer outra e por isso não tendo a salvo seus direitos não podemos reinar e por isso estamos em nossa morada real então é isso amém Deus abençoa estivemos aqui reunidos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Deus abençoe